Olá! No passado dia 21 de outubro, o Conselho Municipal da Juventude esteve reunido para discutir sobre habitação jovem em Coimbra. A precariedade e os baixos salários têm sido uma realidade à qual muitos jovens não conseguem escapar. É que se junta uma crise de habitação bem visível em Coimbra. O preço por metro quadrado do arrendamento em Coimbra é mais elevado do que, por exemplo, em Braga, a cidade modelo do Presidente da Câmara, José Manuel Silva. E porquê que o preço de habitação em Coimbra é mais elevado? Eu tenho uma ideia. É que enquanto municípios como o de Braga, Louros, Penela, Pombal, Arganil e Podia Continuar já têm implementados há vários anos programas municipais de apoio à habitação jovem, Coimbra tem uma mão cheia de nada. O parque habitacional público tem que aumentar e muito. E as autarquias são um elemento chave para este designio. Os programas de apoio à habitação não se podem restringir à habitação social. Um jovem que viva no Norte da Europa tem condições para se emancipar e conseguir ser independente mais cedo que os jovens portugueses, muito graças à construção de habitação pública e de serem dadas condições e incentivos para a criação de cooperativas de habitação. O município de Coimbra vai receber 60 milhões de euros do PRR para habitação a custos acessíveis. E a senhora vereadora, Ana Cortes Vaz, já disse que tenciona gastar 25% desse valor na Baixa. O desafio que deixámos à vereadora foi que use parte desses fundos para promover a criação de uma cooperativa de habitação para jovens na Baixa. Estaria não só a garantir a revitalização deste espaço urbano tão importante na cidade de Coimbra, como a garantir que os jovens têm soluções de habitação a custos acessíveis. Podem contar com o LIVRE para trabalhar em soluções para tornar Coimbra uma cidade que os jovens escolhem para viver.